Noite santa de estrelas curantes Olhe da noite em que Cristo nasceu Estava o mundo, pecador errante Até que o Cristo, a terra apareceu As almas gozam nova esperança Em clara aurora, nova paz se ergueu Noite santa de estrelas curantes Olhe da noite em que Cristo nasceu Olhe da noite em que Cristo nasceu